Muito bem, dando sequência, a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia confirmou neste sábado a morte de duas crianças em decorrência das fortes chuvas que atingem o estado. O óbito aconteceu quando o carro em que elas estavam foi arrastado por uma enxurrada na noite da sexta-feira na EBR 242, a 190 quilômetros de Salvador, na Bahia. Até o momento, nove municípios estão em situação de emergência, o governo do estado também ainda contabiliza, contabiliza, portanto, os desalojados que estão, evidentemente, infelizmente, desabrigados fora das suas residências. E essa é uma cena muito típica, né, pra você que nos acompanha por imagens, esse alagamento, né, que a gente consegue ver ali na região da Bahia, inclusive, era uma chuva prevista pra região, uma chuva muito grave, muito séria, que a gente falou aqui no Jornal da Manhã, que se caísse da forma como era prevista, poderia gerar isso. Então, enxurradas na região e duas mortes confirmadas, 500 desabrigados na Bahia. A gente tem um sistema, inclusive, que deve continuar predominando na Bahia, em áreas do Nordeste, nos próximos dias. Olha essa imagem, pra você que nos acompanha pela rádio, é a água invadindo casas, né, Marcelo Matos? A pessoa ali tendo que puxar, perdendo móveis, perdendo tudo que tem por causa da força da água, por causa do nível da água que acaba subindo e invadindo as casas. A tendência ainda é de chuva volumosa, Marcelo Matos, nos próximos dias, e essa é uma situação que preocupa. Exatamente, mais uma ocorrência, né, Paula, que envolve carro e enchente, né, e a recomendação sempre da Defesa Civil, basta que estão a metade da roda, 30 centímetros, já pro carro poder flutuar, infelizmente, né, e aí acontecer, a pressão não consegue abrir o carro, fica no carro, muitas vezes as pessoas querem até salvar o veículo, e isso, a Defesa Civil, claro, faz a recomendação pra não tentar passar por locais que você não conhece, principalmente, e às vezes até mesmo locais que você conhece, de repente uma tampa de bueiro saiu, você pode ser sugado, um veículo, então é uma situação bastante complicada de fato. Exatamente, você falou desses 30 centímetros, eu vi uma imagem que viralizou, inclusive, na internet esses últimos dias, do carro, a água subiu exatamente até a roda, o carro achou que conseguiria passar, né, inicialmente ele aquaplanou, né, é assim que chama, né, Marcelo Matos, depois, nesse mesmo momento, ele entra na enxurrada, vai embora e a água leva e sobe. Enfim, além da chuva da Bahia, tem chuva aqui na capital paulista também, temos imagens da Avenida Paulista pra gente acompanhar. Olha que tempo fechado aqui em São Paulo, Marcelo Matos, a gente dentro desse estúdio dá nem pra imaginar. Exatamente, o tempo já tava, quando a gente chegou, né, bem cedo, né, Paulo, o tempo já tava nublado, mas agora, então, nós temos chuva, então, dificilmente alguém vai comparecer a paulista que está fechada pros veículos hoje, na tradicional data aí, né, do domingo, muita gente vem pra cá com sol, calor, mas não é o caso hoje, né, Paulo? Exatamente, a previsão é de chuva a qualquer hora do dia, neste domingo, e a gente inicia a semana ainda com muitas instabilidades sobre o Brasil. E a gente fala agora ainda sobre o clima, que o Brasil sofreu muito em relação ao clima no ano de 2023. Confira. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais aponta recorde de ocorrências no Brasil em 2023. O coordenador do Semadem, Marcelo Seluc, reforça a transição dos fenômenos Laninha para o El Ninho e suas consequências climáticas. Quanto mais alta a temperatura do ar, mais vapor consegue reter a atmosfera, e isso, inclusive, é maior nos países tropicais, que nem o Brasil. Então, digamos, a mesma frente fria, hoje, tem maior potencial de causar chuvas mais intensas que a mesma frente sem a nossa trás. Por quê? Porque hoje a temperatura está mais elevada e porque nós vamos ter mais vapor na atmosfera. Foram registrados 1.161 eventos naturais, dos quais 716 associados a transbordamentos de rios e córregos e 445 deslizamentos de terra, números que superam os registros de 2022 e 2020, concentrados em capitais e regiões metropolitanas, maior parte no leste do país. Congelar as áreas de risco, não permitir que as pessoas continuem se expandindo em áreas que não devem ser povoadas, porque são áreas realmente de risco. E os municípios têm que elaborar seus planos de redução de risco, ou seja, aqueles municípios que já têm o risco instalado, ver de que forma conseguem reduzir esse risco? Através, por exemplo, às vezes de obras, de drenagem, se for problemas de inundação. Os especialistas consideram que há dois caminhos a seguir a partir de agora e reconhecem que não são fáceis a redução do uso dos combustíveis fósseis e a preparação das cidades para chuvas torrenciais e seus efeitos. A pesquisadora sobre mudanças climáticas da Universidade Federal de Santa Catarina, Regina Rodrigues destaca que o Brasil precisa aproveitar o seu potencial em energias renováveis. Uma nova era que vai vir, né? Eu acho que eventualmente os países mais desenvolvidos vão aceitar isso e mudar, e a gente vai ficar para trás. Então a gente sabe, a gente poderia usar isso como uma oportunidade de desenvolver tecnologias e ser um exportador de tecnologia e não mais uma vez ficar passivamente esperando esses países desenvolverem essa tecnologia, porque depois nós vamos ter que importar e ser sempre dependente. Para pesquisador, os prefeitos devem pensar a longo prazo nas suas ações contra os efeitos climáticos, coordenados com governadores e a União. Os políticos, por exemplo, trabalham na esfera política ao curto prazo. Mas eu acho que o serviço de jornalismo é importante porque alertando a população, talvez quando a população começar a se... ela exija esse tipo e dê valor para esse tipo de metas e ações governamentais, e aí acho que a coisa anda. O CEMADEM emitiu 3.425 alertas para os municípios monitorados ao longo do ano passado, o terceiro maior registro desde a criação do centro em 2011.